Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na região da Rua 25 de Março. Colole Pedraria, uma loja que tem muitas opções aí de pedrarias para quem trabalha com artesanato. Tem vídeo no canal antigo, eu vim dar uma atualizada para vocês aí, vocês estavam me pedindo. Vou tentar mostrar nesse vídeo um pouquinho de tudo que você encontra na loja. Então, bora para o vídeo. A loja fica no número 40 da Rua Florencio de Abreu. É paralela a 25 de Março, virou ali a esquina à esquerda, já está na ladeira Porto Geral. A descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. Como funciona para vocês comprarem deles aqui. Não tem valor mínimo de compra, é uma loja de, digamos assim, varejo normal. O que você tem que pegar é o pacote na maioria dos produtos aqui. Aqui são umas contas, contas diversas, porque tem tamanhos e formatos diferentes. O pacote deles vem com 500 gramas. Preço R$19. E esses produtos que estão em oferta, é na ocasião que eu estou gravando o vídeo. Você pode, de repente, vir daqui um mês aí. Ou até amanhã já não está mais esse valor. Então, na época que eu estou gravando aqui, você encontra por R$19,00 com R$500,00 e melhor. Bastante opção. Agora vem Copa 2022, aí seleção brasileira pode estar fazendo pulseira, colar verde e amarelo. Essas aqui são as contas infantis. Isso aqui continua ainda vendendo bastante. Mesma coisa, pacote com 500 gramas. Esse aqui tem muita opção de formato. Aqui já está custando R$20,00 o pacote. Para quem vai revender, porque você pode comprar nessa embalagem de 500 gramas e fazer a embalagemzinha lá de 10, de 20 gramas, de 50 gramas e está vendendo mais baratinho. Todo esse pedaço dessas contas aí para fazer pulseira, colar, para fazer artesanato aí com essa coloridinha infantil. R$20,00 o pacote também com 500 gramas. Aqui você vai encontrar pacote com 500 gramas também de miçanga. A miçanga já é feita de vidro e no caso da miçanga ela é bem pequena. Isso aqui também pode fazer pulseira, colar, artesanato. Dá para fazer muita coisa. No preço deles aqui é R$15,00. Essa embalagem deles vem também com 500 gramas. Mas tem muita opção de cor. Mas tem uma opção de cor mesmo. Essa prateleira aqui, toda ela é de miçanga. Desse lado e desse lado aqui também. Cores variadas. Esse já é um miçangão. É de vidro também, com 500 gramas. A diferença é que a miçanga ela é menor e o miçangão ele é maior. Também para bijuteria, para artesanato. Para fazer infinidade de coisas aí. 500 gramas também vem o pacote. Já está custando R$29,00. Mesma situação da miçanga. Muita opção de cor. E aqui é o vidrilho. Vidrilho canudinho. Que também é de vidro, feito de vidro. E o vidrilho, o pessoal já estava falando, que usa muito para artesanato, para roupa, para estar colocando. Mesma coisa, gente. Ó, pedaço aqui, ó, muito grande. Que você vai encontrar a opção de cores e opção de tamanhos. Porque eu estou vendo maior o canutilho, que eu já vou mostrar para vocês. R$17,00. O vidrilho canutilho, desse pequeno. E aí também tem a opção de cor. E esse daqui que é o maior, ó. Esse é bem grande, vocês estão vendo? Mas também, ó, o de 500 gramas está R$20,00. E o de 250, então tem pacote menor. Está custando R$11,00. Aqui você pode pegar um pacote de qualquer desses produtos que eu estou mostrando. Não tem valor mínimo, não tem nada. Mas tem que pegar no pacotinho aí. A parte tem muita opção de paetê. Paetê é usado em artesanato, no geral. Às vezes eu faço vídeo em importador, eu vejo em necessaire. Fica muito bonito o paetê. Mas também pode ser colocado em roupa. Dependendo do tipo de roupa que você for fazer, a cor fica bacana, tá? Um pedaço grande que você vai encontrar para a ET. De tamanhos diferentes e muita opção de cor. Esse eles estão vendendo. Pacote com 500 ml, R$18,90. Tem o menor, esse marronzinho menor. Tem maior, até vem maior que esse aqui, viu? Ó, esse aqui é bem grandão. O tamanho dele aí. Então, cor e tamanho, muita opção. E aí tem os que tem brilho e tem outros que são foscos. Esse aqui mesmo ele é fosco. Ele não é tão brilhoso quanto os outros. Esse maior aqui tem um... Esse aqui eu acho que a gente está mais acostumado a ver por causa do brilho dele. Olha como é chamativo, tá? É um paetê pequeno. Pacote também vem com 500 ml. Preço deles aqui R$18,90. E é o que falei no começo do vídeo, tá? Você pode estar vindo aqui pegar um pacote, só que eles vendem desses paetê aí. Nessa parte aqui você vai encontrar as contas de madeira. Muita opção de formato. Isso tanto para artesanato quanto para fazer bijuteria. Muita coisa. Eu andei gravando para o canal aí há pouco tempo atrás. Em loja de decoração. Onde eu encontrei muito esses colares grandes aqui, ó. Que o pessoal está usando para decoração, para colocar em mesa isso aqui. E é feito com essas contas de madeira aí, ó. Então se você quiser trabalhar, montar isso para vender, é uma opção. E está bem alto esse ano aí, tá? Todo esse pedaço aqui, ó. E mais no fundo ali, ó, tem mais opção ainda. São de contas de madeira. Aí depende o formato, depende o modelo. Essa tem preços variados, tá? Conta de madeira 18 milímetros. 200 gramas, R$44. Aqui já tem uma outra, que vem com 100 unidades, ó. Está bem mais baratinho, ó. R$22, mas ela é menor. Essa daqui, contas de madeira. Essa aqui são umas contas menores, com tamanho menor. R$22 o pacote. E vem bastante coisa, tá? Só que essa é pequenininha. Então se você estiver procurando aí, contas em madeira, você encontra essas que são as maiores e aqui tem umas que são bem pequenininhas. Olha o tamanho disso, ó. É bem pequeno. Isso aqui é mais para bijuteria mesmo, tá? Então tem para vender contas de madeira. Strass de metro. É muita opção aqui. De tamanho, porque tem mais fino, mais grosso. Inclusive eu estou vendo aqui que tem Strass pérola. É uma pérola junto com o Strass, os rolos para vender, ó. Legal, viu? Aqui você tem a parte... Aí são preços variados. Vai depender da quantidade de Strass, vai depender do tipo de Strass. Esse Strass deles aqui, que está na promoção, 75 com 100 metros. E eles têm a opção aqui, ó. De tudo que eu mostrei aí, você comprar por metro. E aí, no caso, é vendido metro, metro, tá? Então um metro, dois metros, três metros. Mas se você precisar de pouco, você pode estar vindo aqui. Olha isso como está bonito. E está comprando aí por metro deles aí. Contas em resina. Outra parede. Quando eu falo parede, é parede mesmo. Vai até o final lá. Só dessas contas de resina. E aí, o preço desse aqui é R$18,90 o pacote. Muito opção de formato. Essa aqui, essa aqui eu já gostei, ó. É para fazer pulseira, colar. Está bonita, viu? Lembra que o pacotinho vem com 500 gramas, tá? R$18,90. Essa aqui que é chatinha, ó. R$18,90. Aqui tem uma laranja que está chamando a atenção de longe, tá? E essas contas, elas são furadinhas para você estar passando ou um fiozinho de silicone ou uma linha, dependendo do que você for fazer aí, tá? R$18,90. E essas contas é assim, ó. Tá vendo? Essa é menor. Aqui em cima já tem a maior dela. E aqui já tem um outro formato. Tem formatos diferentes e tamanho na mesma cor, ó. Essa aqui é um formato. Essa aqui é outro formato. Verde. Esse é um verde neon. Preço também R$18,90 o pacote. Na verdade, essa fileira aqui é toda de verde. E agora vem o Copa... No final do ano vem a Copa. Agora é 2022. Então, bijuteria verde e amarelo vai estar muito em alta. Para você fazer pulseira e colar aí, ó. É uma opção. R$18,90 o pacote com 500 gramas, ó. Mais opção. Olha o tanto de cor que tem aqui, ó. Essa aqui está bonita também, ó. Ó. Essa aqui é meia quadradinha, né? E tem as maiores. E tem as menores embaixo. Então, todo esse pedaço aqui de contas, o preço é R$18,90 o pacote com 500 gramas. Olha só. Um rosa junto aí. Tá bem legal a cor, né? Eles têm uma parte aqui com essas peças, essas... Como chamar de contas também? Só que Murano. Eu não sei se o nome é contas, tá? Eu estou chamando de contas porque aqui na etiqueta está escrito só Murano. E aí o GG está R$4,20. O G está R$2,40. O Búzios está R$2,70. Tulipa R$4,20. E Murano com Strass R$4,20. Muita opção. Todo esse pedaço aqui, ó, é de Murano. Então, você tem a opção de formato, opção de cor. E o legal é que você pode estar pegando separado, né? Lógico que pegar isso aqui na quantidade e vai ficar mais barato, tá? Então, se você quiser trabalhar com alguma bijuteria ou algum artesanato em Murano, você vai ter até bastante opções aí. Essa é uma contas de cristal de 8 milímetros. E aqui está falando que no pacote vem com mil peças no total. Ela é até mais pesada porque é cristal. Aí já é mais caro. Aqui eles estão vendendo... Aí é por cores, tá? Preto, marrom, verde, bandeira e azul bebê R$95. Por que eu estou falando que é por cor? Porque aqui, ó, já tem uma outra do lado. Vermelho, azul, royal, amarelo e rosa. Que está custando R$120 o pacote com mil peças também. Então, ó, contas de cristal de 8 milímetros. Você vai encontrar também. Vê como está bonita essa, ó. Vai encontrar até bastante opção de cor também. Essa é aquela flor que o pessoal usa muito para artesanato. Aqui o pacotinho chama rococó o nome, tá? O pacotinho está R$37. Bastante opção de cor. Tem essa florzinha verde com branca lá que é bem comum da gente encontrar. E eu estou vendo que tem tamanhos diferentes também. Aqui, rococó com cabelo. Esse aqui já está custando R$32 o pacote dele. Outro modelo, ó, rococó com strass. Esse daqui está falando que o pacote vem com 100 peças. Olha, ele tem um... Está vendo a flor aqui, ó? Ela tem um strassinho no meio. R$27,30 com 100 peças, tá? No pacotinho. Aí também você vai ter opção de cores dessa flor com strass para vender. Pérola ABS. Pedaço também da loja. Muito grande. A ABS, ela é uma pérola de uma qualidade melhor. Ela não descasca tão fácil, tá? E aqui eu estou vendo que começa a dar maior lá em cima e vai até essa menor aí. Do tamanho 6 de 18 milímetros, o preço está R$34,00. Do tamanho 6 para cima, tá? Está custando R$34,00. O pacote vem com 500 gramas também. E aí, quanto menor o tamanho, mais cara ela é, tá? Essa daqui é pérola ABS de 4 milímetros e 5 milímetros. A de 4 está R$59,40 e a de 5 está R$49,50. Também pérola ABS. Essa ABS, acho que é a pérola que eles têm mais opção aí. E para cá, gente, ó, pedaço com muita opção de pérola. É de todo jeito para vender. Então, você encontra bastante opção também de pérola na loja. Parte aqui que você vai encontrar essas contas acrílicas. Essa aqui é aquela transparente que usa também para fazer artesanato. Dá para fazer também bijuteria, mas é muito usado para fazer... Tem uns lustres, umas luminárias aí. O pessoal costuma usar esse tipo de pedra. Aqui tem uma luminária que esse daqui é de cristal, que eles vendem aqui também, tá? Essa pedrinha de cristal. Mas pode ser feito com essa conta... contas acrílicas, ó. Isso aqui mesmo é um tamanho bem similar àquele lá, ó. Um pouquinho a coisa menor. R$34,00 o pacote com 500 gramas. Muita opção de tamanho, de formato. E tem uma aqui que eu peguei na mão antes. Essa aqui, ó. Olha como está com um brilho bonito. Essa aqui é meio pequenininha. Então, você encontra para vender a R$34,00 o pacote com 500 gramas. Mais opção de contas. Aqui, na verdade, a loja toda, a loja é muito grande. Essa unidade deles aqui é muito grande. Tem muita opção de modelos e cores. Então, vai ficar muita coisa de fora, isso é certeza. Aqui, contas irisada. Irisada é que tem esse... Tá vendo, ó? Tipo um brilhinho diferente aí, ó. E são bonitas, viu? Isso aqui para fazer bijuteria fica legal. R$18,00 o pacote com 500 gramas. Aqui tem, ó. A pitanguinha irisada. Aí é um outro formato de contas. E essa aqui também tem bastante opção de cor dela. Olha essa aqui como está diferente. R$18,00 o pacote com 500 gramas. Aqui já tem o arroz irisado. Aí é um outro formato. Também está bonito essa aqui, viu? E cor também, todas elas têm bastante opção. R$18,00 o pacote com 500 gramas. Lentilha irisada. É o formato dentro de uma lentilhinha. Preço R$18,00 o pacote com 500 gramas. Então, ó. Essas contas aí, ó. Tem um pedaço... Essa irisada com bastante opção. Mantestrass. Olha que bonito que está isso aqui. Isso aqui o pessoal fazia artesanato. Tinha uma época que o pessoal fazia muito chinelo. Usava esse tipo de manta aí. O preço de uma manta é R$45,00. Essas mantas de Strass, Strass mesmo, elas são mais caras. Mas se você comprar a partir de 10 unidades nessa promoção deles aí, já cai para R$35,00. E eu estou vendo muita opção de cor. Tem esse pedaço todo de manta. E aqui do outro lado, você vai encontrar mais opção de cor. Olha essa aqui como está diferente. dependendo do que você for fazer. Olha essa de metal. É metal com Strass. Diferente, viu? Então, bastante opção dessa manta Strass. Parte da loja que você vai encontrar esse chaton ABS. Esse ABS, o pessoal sempre fala que ele não descasca, que a qualidade dele é melhor. E aí, o chaton tem muitos formatos, tá? R$23,10 o pacotinho. Aí você vai encontrar menor, maior, prata, dourado. E aqui eu estou vendo que você tem a opção de pegar o pacotinho menor desse chaton aqui. Então, é um produto que você precisar de bastante. Tem um pacote e precisar de quantidade menor. Você tem esses pacotinhos aí para vender. Você encontra... Esse aqui é o cordão de pedregulho. Cordãozinho assim, ó. Desse jeito. Para quem quer fazer colar ou vai fazer uma... Uma bijuteria, um artesanato, precisa de pouca quantidade. Dá para você pegar assim, desse jeito, ó. O P está R$3,70. O M está R$4,70. E o G, R$5,25. Que eles têm... O G que fala assim, ó. Tem um bem grande e tem um menorzinho aí. Aqui é um cordão de madre pérola. Custa R$5,80. Tem muita opção de cor, mas o preço dele está bom. E aqui é o que eu sempre falo quando eu faço vídeo nessas lojas de pedras naturais. Eles têm, ó. Um cordão de pedra natural R$22,00. O preço está bom disso, viu. Não tem muita opção de pedra natural, mas o preço a R$22,00 está legal, viu. Então, você vai encontrar algumas opções. E para cá, ó. Você vai encontrar cordão de todo jeito para vender também, viu. Conversar um pouquinho com vocês. Ficou muita coisa de fora. Pedrarias. As lojas que trabalham com pedraria têm muita opção. Formato, cor, tipos de pedra. E aqui não é diferente. A Colore é uma loja bem completa desse segmento aí. Então, eu fiz um resumão e dei uma atualizada em relação a preço. Porque eu tinha vídeo antigo da loja no canal. E vocês estavam me pedindo para fazer um vídeo novo aí. Essa região da 25 de março, você tem algumas opções aí desse segmento. Inclusive, eu vou deixar agora no final uma playlist para vocês. É com vários vídeos antigos, que eu fazia muito vídeo antigamente de lojas de artesanato e pedraria para o canal. Inclusive, eu mostrei prédio aqui da ladeira Porto Geral, que é inteiro só disso. Eu conheço armarinhos aqui, vários, onde eu mostrei esse tipo de produto. Então, vindo aqui para essa região, pesquisa. Você sai comprando tudo na primeira loja que você entra aí. Espero que, de alguma maneira, esse vídeo seja útil para vocês. Aproveita e já se inscreva no canal aí, que toda semana tem vídeo novo de algum comércio dessa região central de São Paulo. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.